e muito bom dia tá tudo bem com vocês eu espero que sim reparem o trabalho que já foi feito no terceiro apartamento é que eu venho um pouco cansado a subir as escadas já não tô habituada a subi-las rapar já tiraram aqui os dados das portas as portas ui 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 trabalharam bem sim senhora se eu estive ausente esta manhã já tiraram o papel da parede para pôr o crepi este parque vai ser arrancado também e aí tem que despejar aquela venta cheia a ver se eles metem para lá esta madeira todo este parque sai aqui vai ser fechado aonde vai que levar aqui o quadro da luz ui 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 está mais estar não por acaso sim senhora está avançar depois vão tirar as janelas e portas ali para pôr as novas que já estão em baixo a casa de banho tem que haver o sanitário para tirar tudo isto porque eles não fazem o trabalho uns dos outros ali em vez de me terem descido a mesa para baixo mudaram-me a de o fogão igual também não me levaram para baixo ai ai já começaram também aqui a partir avançaram muito esta manhã sim senhor estou contente estou mesmo feliz pelo que eles fizeram tinha aqui um grande armário tiraram o lava-louça até já faz eco já estão andando a tirar aqui tudo isto o sanitário tem que ir furar ali não é aqui tem que fazer o buraco para eles lá para cima para os canos seguirem ou um deles bom e é assim meus amigos é assim estou a ver como eram feitas as casas antigamente estão a ver e não tem e não tem placa também deste lado eu julgava que daqui tinha placa o jogo de joleiras mas pelo menos ali não se vê vê se só é madeira aqui também é só madeira tem azulejo aqui é só madeira como podem ver a destruição é quase total a campainha ali para para o e aí e aqui é o esgoto das sanitas banheiras lava lava mãos esgoto sanitário completo água quente e água fria a verde acho que é fria e o pequenino da água quente acho que também tem que furar em cima e como vem aqui está o trabalho a ser feito só eu outro não vos mostrei o fim porque era para a minha filha ela não queria mostrar está bom vá fiquem bem até um próximo episódio aqui da do apartamento tchau tchau fiquem bem